Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose, e agora eu trago pra vocês o que eu tô produzindo. Eu peguei uma encomenda de cinco barrados de pano de prato, só que são barrados bem grandes. É só pra minha cliente colocar de enfeite, então, eles são barrados bem grandes. Eu nem sei quantas carreiras ao exato tem, mas eu acredito que deve ser em torno de umas dez carreirinhas. Então, eu cobri a doze reais, tá? Já vou falando o preço pra vocês, mas fiquem até o final pra vocês verem o modelo desse barrado. Esse barradinho, ele leva três cores, então, eu já trago uma dica bem legal pra vocês. Tem carreirinhas que só é uma carreirinha de uma cor, então, a dica que eu dou a vocês é, utilizem as sobrinhas, ó. Tá vendo? Aqui eu trouxe várias sobrinhas pra mostrar a vocês, mas eu vou utilizar poucas, porque são só cinco paninhos. Então, ó, vejam só, tem linhas assim, tem linhas que já tá mostrando o novelinho, ó. Mas aqui, pessoal, dá pra colocar só uma carreirinha, dependendo do tamanho do barradinho, dá pra gente tá utilizando toda essa linha aqui. Não joguem fora, porque dá pra gente tá utilizando. E eu quero fazer uma produção de paninhos também, que o paninho, ele é tamanho M. Então, os barras não vão ser tão grandes, e eu vou tá fazendo degradês, vou tá fazendo tons que estejam combinando entre si, pra fazer carreirinhas diferentes, né, as cores, e utilizando sobrinhas também. Porque isso aqui, pessoal, a gente pagou pela linha toda, né, então, a gente tem que usar tudo. Então, ó, aqui eu tenho várias. A única, a cor predominante nesse barradinho, ó, eu já fiz aqui o caseado de todos, ó. Vou fazer nessas cores aqui. Esse aqui é bordô, tem com vermelho, essa cor aqui, que é uma tonzinha meio salmão, amarelo e verde. Tá? Vão ter essas cores. Vão ser três cores, né, como já falei, vai utilizar. A cor predominante no barrado é o branco. Então, é o que eu mais vou utilizar. Então, eu vou tá abrindo esse branco aqui, porque o branco que eu tenho tá bem pouquinho, e eu vou tá deixando pra outra produção. Então, eu vou tá abrindo esse branco aqui, porque é a cor predominante que eu vou tá utilizando, tá? Mas as outras mesmo, basicamente, eu vou tá utilizando mais sobrinhas, tá? A maioria, eu vou tá utilizando as sobras pra tá aproveitando e lucrando com as minhas sobrinhas de linha de polipropileno. Tá? Como vocês podem ver, tem bastante sobrinha aqui, ó. Tem até tons parecidos, mas não são iguais, ó. Esse aqui, ele é bem parecido, mas esse aqui, ele puxa mais pra um verde água. É porque não tá aparecendo a cor real, mas ele puxa mais pra um verde água. Então, agora eu vou continuar a minha produção dos meus barradinhos, tá? E já, já eu volto pra mostrar pra vocês os barradinhos prontos. Voltei, pessoal, com a minha produção de barradinhos. Vejam só. Barradinhos bem grandes, né? Ó o tamanho. Mas ele é muito lindo e muito bom também, pessoal, pra gente tá utilizando as sobrinhas de linha. Esse laranja aqui, pessoal, tava bem pouquinho, já tava mostrando bem o cone, bem mesmo, assim. Eu achei que até não ia dar. E deu tranquilamente, deu com a credidade até pra outro. Então, esse barradinho, ele é grande, mas ele dá bastante pra tá utilizando sobrinhas. Tem outros também, mas essa minha cliente, ela pediu todos eles nesse barrado aqui. Porque ela queria pra colocar de enfeite, ela não é pra usar no dia a dia. Ela queria todos eles só pra tá colocando lá no porta-pano de prato dela, pra decorar a cozinha. Então, ela não especificou cores, ela só disse que queria eles nesse mesmo modelo em cores variadas, tá? Então, esse aqui é o amarelo, eu fiz amarelo, né? Todos tinham o branco, a cor predominante é o branco. E o laranja, tá? Eu sempre faço combinando com o desenho, tá bom? Esse aqui foi o que, assim, menos ficou na cor, porque eu não tinha laranja, né? Eu só tinha essa sobrinha aqui. Então, não tinha laranja, vejam que a cor, ela tem um tom mais clarinho, é porque não tá mostrando a cor real pra vocês. Mas, aqui eu quis tentar fazer um tom sobre tom. Não tá mostrando a cor real, real pra vocês, tá? Mas foi a cor mais próxima que eu consegui colocar nesse aqui. E, mesmo assim, eu gostei bastante, ficou bem bonito, ó. Aqui tem esse com bordô, ó, tem esses detalhes aqui, mas puxando por um bordô. E tem esse aqui, ó, também que é um pouquinho escurinho, ó. É um bordô mais escuro, aqui marrom, ó. Então, esse aqui eu coloquei nesse tom, né, de bordô. Esse aqui é um tonzinho de bege, tá? Eu vou estar deixando a videoaula pra vocês aqui na descrição, tá? Desse barrado aqui, ele é em duas partes. Eu vou deixar a primeira parte e no vídeo vai ter a segunda parte também. Esse aqui é um tom de verde, ó. Tem bastante verde, ó, aqui. Tem esse mais claro, então, combinou bem legal. Ó. Ficou muito bonito. E a cor que não pode faltar, né? Vermelho. Né, eu coloquei o vermelho com bordô, porque fica um tom sobre tom. Ó. Que lindo. Muito bonito esse barrado. Eu não assisto mais a videoaula, porque como de vez em quando minhas clientes, principalmente dessa família, pedem de vez em quando esse barradinho pra decorar. Então, eu fiz uma peça piloto em um paninho de prato meu, de dois motivos. Aí, fica guardadinho aqui. Quando eu preciso, eu vou lá, quantos motivos já tem escrito de caneta no pano de prato, a quantidade de caseados, que ele é múltiplo. Então, é bem tranquilo, assim, pra me produzir, eu não preciso estar assistindo mais aula. Então, isso me poupou tempo. Ele é um barrado grande, mas eu não preciso estar assistindo mais a aula, porque eu fiz isso, né? Eu fiz uma pecinha piloto, né, da assistir a aula. Fiz de um paninho e deixei aqui reservado, pra quando eu precisar, eu vou olhando e já vou fazendo. Não preciso nem assistir aula. Então, isso facilita a minha produção. Esse daqui eu fiz eles todos por produção, tá? Fiz primeiro essa parte, como eu mostrei a vocês, depois fiz a branca, aí depois fiz essa carreira aqui em todos, depois fiz a branca em todos, depois essa daqui em todos. Aí, depois, por último, eu fiz a última branca e essa em todos, assim, as duas últimas carreiras em todos eu fiz de uma vez só. Aí, terminou. Tá, pessoal? Então, eu utilizei minhas sobrinhas. Aí, tem muitas sobrinhas de linha, bastante, bastante mesmo, que eu vou estar fazendo outras produções em barradinhas. Então, esse foi o videozinho de hoje. O valor, pessoal, de venda desses paninhos aqui é a 12 reais, porque o barrado é do grande. Meus paninhos de prato são a 10, mas como esse barrado é do grandão, disse a minha cliente que era a 12 reais. Então, esses paninhos aqui saiu por 60 reais. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o like e até o próximo vídeo! Tchau!